Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu venho trazer uma seleção de perfumes nacionais poderosos, perfumes mulherão. Inclusive, gente, esse tema foi sugestão da querida inscrita Paloma Batista, que sugeriu dois temas. Hoje eu vou apresentar os perfumes nacionais poderosos. E o outro tema é perfumes gourmands deliciosos, que eu venho trazer na próxima semana. Então, quem é adepto dos docinhos, assim como eu, aguardem que na próxima semana eu venho trazer uma seleção de perfumes gourmands deliciosos. Então, vamos lá. Gente, eu separei aqui 11 perfumes que eu considero perfumes poderosos, perfumes mulherão. E eu categorizei por marcas. Deixa eu começar pelo Avon, então. O primeiro perfume que eu considero... Gente, se vocês não considerarem, vocês deixem nos comentários. E se vocês acham, né, na opinião de vocês, que esses perfumes também, que esses perfumes são perfumes poderosos, deixem nos comentários, né? Então, quem tiver algum desses perfumes, vai deixando nos comentários. Então, o primeiro perfume que da minha coleção, que eu considero um perfume poderoso, um perfume mulherão, é o Far Away Beyond, do Avon. Gente, esse perfume aqui é delicioso. Eu sinto aqui... Eu nem sei, gente, a pirâmide olfativa dele. Mas, é o que eu falo pra vocês, gente. As minhas resenhas... Eu falo resenhas, entre aspas, né? Porque eu trago de uma forma... Eu trago as minhas percepções de uma forma bem simples, bem contextualizada. O que seria contextualizada bem dentro da nossa realidade? Porque é o que eu sinto e eu tento mostrar o mais próximo da nossa realidade, pra que todo mundo consiga entender também. Gente, esse perfume aqui, ele dura horrores na minha pele. E eu sinto aqui uma baunilha com pêssego. Eu não sei se tem pêssego, eu não sei se tem baunilha. Mas eu sinto uma baunilha com pêssego. E eu sempre falo que eu sinto aqui, gente, nesse perfume, é como se ele fosse o irmão mais velho do Anne Sweet. Sabe aquele do Boticário, do frasco Salmão, que tem cheirinho de pêssego? Exatamente. Eu sinto como se esse aqui fosse a versão noturna do Anne Sweet. Gente, ele é maravilhoso. Nossa, é um... É uma baunilha com pêssego. É o que eu posso falar. E dura horrores na minha pele. Então, por isso, eu considero um perfume poderoso. Um perfume mulherão. O outro do Avon, gente, que eu venho trazer, é um perfume que, você olhando o frasco, pode parecer um perfume qualquer. Gente, mas esse perfume aqui não é um perfume qualquer. Eu tenho até backup. É um perfume muito especial. Até o nome dele já é bem sugestivo. E, infelizmente, a linha toda foi descontinuada, que é o Avon Surreal Magic. Gente, esse perfume realmente é um perfume mágico. Olha, o meu tá aqui, ó. Tá por aqui. Gente, pela quantidade de perfumes que eu tenho, pode se considerar que eu usei bastante. Esse perfume aqui é delicioso. Olhando, assim, o frasco, a gente pode não dar nada pra ele. Até porque a linha toda é uma linha que tinha um preço muito em conta. Talvez agora comece a subir o preço, né? Porque foi descontinuado ou está sendo descontinuado. Então, talvez, as pessoas que tenham ainda em estoque comecem a vender num preço mais alto. Mas esse perfume aqui, eu paguei, gente, menos de R$50. E peguei até backup. Ele é delicioso. Ele é inspirado. Não fala nada que seja contrativo. Mas ele vai naquele caminho olfativo, gente, do Good Girl Leger. Inclusive, eu sinto o DNA do Good Girl bem no fundo. Mas o que eu mais sinto aqui é como se fosse um caramelo ou um doce de leite. É delicioso. Gente, e ele também dura horrores na minha pele. Por isso que eu também considero ele um perfume nacional poderoso. O próximo que eu venho mostrar, gente, é Eudora. Eu separei dois perfumes aqui da Eudora. Lógico, tem outros perfumes, gente, que do Avon, da Eudora, Natura, Boticário. Que são perfumes que muitas pessoas consideram perfumes poderosos. Mas eu estou mostrando os que eu tenho aqui na minha coleção. E para não ficar um vídeo muito longo, eu selecionei 11. Mas se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu venho trazer a parte 2, tá bom? Então, um perfume da Eudora que eu tenho aqui nas minhas coisas, que eu considero um perfume poderoso, um perfume mulherão, é o Diva Esplêndida. E o nome também é bem sugestivo, né? Um Diva. Esse perfume aqui, gente, ele é a pura cereja cremosa. É delicioso. Nossa, gente. Ele, eu considero ele bem parecido com o Glamour Diva do Boticário. Porém, a diferença que eu sinto é que o Diva Esplêndida, eu sinto ele mais cremoso. É como se fosse uma cereja com um creme. Imagina aquele recheio de trufa, de cereja com creme. É isso que eu sinto. E ele também dura muito na minha pele. E por isso, eu considero ele um perfume poderoso. Outro da Eudora, gente. Esse aqui. Eu considero ele poderosíssimo. Esse perfume é maravilhoso. Eu, na minha opinião. Ele é um perfume nacional com performance de importado em frasco, gente. É um luxo. Que é o La Vittorie Intense. Esse perfume aqui, meu Deus do céu. Ele é uma joia da perfumaria nacional. Olha essa beleza de frasco. É a coisa mais linda. Gente, o meu tá super pouco usado. Por quê? É um perfume fortíssimo. E eu só consigo usar no frio. E como eu saio pouco à noite, então eu acabo tendo poucas oportunidades de usar. Eu já usei ele pra trabalhar, mas eu tento usar, assim, nas noites mais frias, né? Porque, senão, eu posso incomodar pessoas, né? Pra quem não sabe, gente, eu dou aula, né? E eu trabalho à noite. E eu fico com receio de incomodar meus alunos, de incomodar colegas de trabalho, de incomodar as outras pessoas. Então, eu deixo pra usar nas noites mais frias. E este ano, infelizmente, não tá fazendo tanto frio. Então, eu quase não tô tendo oportunidade de usar. Mas esse perfume, gente, é perfeito. Pra quem não conhece, o La Vittorie Intense, eu sinto ele, gente, não é igual. Não tem nada a ver, mas naquele caminho olfativo do Ilia Secreto. Eu sinto aqui, como se fosse uva. Mas o Ilia Secreto, no Ilia Secreto, a uva é muito mais nítida. Aqui, não. Aqui, o que eu sinto é como se fosse um mix de frutas roxas. E tem um certo amarguinho, gente, que dá uma quebrada. Não sei se tem a nota de café, assim como tem o Ilia Secreto. Mas é um perfume delicioso, que vale super a pena. E olha esse frasco, gente, é de um luxo pesado. Aqui, ó, e vidro é a coisa mais linda dessa vida. Então, o Diva Esplêndida e o La Vittorie Intense da Eudora, eu considero um perfume nacional poderoso. Vamos, então, agora para o Boticário. Gente, deixa eu tecer um comentário aqui com vocês. Confesso que foi difícil, gente. Dentro da minha coleção do Boticário, eu tenho alguns ali, viu? Eu tenho uma quantidade até razoável de perfumes do Boticário. Mas eu confesso que foi difícil encontrar pelo menos dois perfumes que eu considero poderosos. Juro por Deus, gente. Porque o Boticário, infelizmente, vem diluindo muito os perfumes. E eles vêm reformulando e isso faz com que os perfumes fiquem mais fracos. Então, assim, olha, eu penei, gente, para encontrar dois aqui que, na minha opinião, são perfumes poderosos, perfumes que marcam presença. Mas eu encontrei com muito suor, encontrei dois aqui na minha coleção. E que, inclusive, são da mesma linha. Um deles, gente, que eu considero um perfume poderoso, um perfume mulherão, é o Glamour Diva, que esse aqui ainda está na versão antiga, né? Na embalagem antiga. É um perfume que é um dos poucos do Boticário, na atualidade, que duram bem na pele, gente. Esse perfume aqui, nossa, ele dura muito bem na minha pele. E eu sinto aqui nesse perfume a pura cereja e sinto um patchouli. Não sei se tem patchouli, mas eu sinto a pura cereja com patchouli. Dura bastante na pele, é delicioso, é um perfume noturno. E por isso eu considero ele um perfume poderoso. O outro, gente, que eu considero um perfume também poderoso, é um que eu conheci este ano. Foi uma grande surpresa e eu amei este perfume, que é o Glamour Miríade. Então, você vê, os dois do Boticário foi da linha Glamour. Porque, gente, os outros que eu tenho, que não sejam gourmands, infelizmente, não tinha condições de trazer. Porque são perfumes que não dá, não são poderosos, não são perfumes que duram muito, sabe? Que tenham impacto. Porque, assim, a intenção do vídeo era mostrar uma seleção de perfumes impactantes. Aquele perfume que, quando a pessoa sente, ela fala, nossa, que perfumão. E foi difícil. Então, deixa aqui nos comentários se vocês concordam, né? Que o Boticário vem diluindo muitos perfumes e isso faz com que fique perfume sem tanto impacto. Então, o Glamour Miríade é um deles, que eu considero um perfumão. Esse aqui já na versão do frasco novo. Gente, esse perfume aqui é delicioso. Eu vejo muitas pessoas falando que o Miríade, né? O antigo Miríade era só o Miríade. Ele era muito mais potente do que o Glamour Miríade. Que é como se fosse uma releitura do Miríade. Mas eu não conhecia o Miríade. Mas esse Glamour aqui, gente, ele durou bem na minha pele. Não é aquela bomba. Tipo, o Far Away Beyond. Não é, gente. Não é. Tipo, o La Vetorri Intense. Mas ele ficou bem na minha pele. E eu sinto aqui uma ameixa com canela. Gente, é delicioso. Inclusive, este perfume usado com o hidratante Nativa Spa Ameixa fica perfeito. Ele lembra muito o Nativa Spa Ameixa. A linha Nativa Spa Ameixa. Porém, gente, ele tem uma canela aqui que dá um toque noturno, um toque quente. Nossa, é perfeito. Este perfume eu já usei pra trabalhar numa noite que tava frio e não me incomodou. Eu amei. Ele ficou presente o tempo inteiro de uma forma moderada. Não ficou assim exalando loucamente, não. Uma forma gostosa, aquele perfume que você fica sentindo de forma confortável. Amei usar. E agora, gente. Agora que são elas. Eu venho trazer agora umas bombinhas aqui que são da Natura. Gente, a Natura, ela sabe fazer perfume. A Natura, ela sabe fazer perfume poderoso. No entanto, que eu selecionei da Natura, gente. Seis perfumes. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze. São doze, gente. Não são onze, não. São doze. Porque são seis perfumes da Natura. Não tinha como eu deixar esses perfumes de fora. Lembrando, gente, que Natura, eu indico vocês comprar no Espaço Digital da Margarete Conte. Vou deixar passando o cupom aqui, que é o Cássia5. Que você, quando você for fechar a compra, você coloca lá Cássia5 e você recebe mais 15% de desconto. Vale super a pena. Vou deixar o link do Espaço da Margarete no primeiro comentário fixado. Se vocês se interessaram por algum desses perfumes, vocês podem ir lá, dar uma olhada. Gente, o primeiro que eu quero mostrar pra vocês é um aqui que eu sou apaixonada. Esse perfume aqui, meu Deus do céu, é potentíssimo, que é o Ilia Secreto. Não tinha como, gente, eu fazer uma seleção de perfumes poderosos e deixar o Ilia Secreto de fora. Nossa, esse perfume aqui, ele tem cheiro, ele tem performance e ele tem embalagem, na minha humilde opinião. Pode ser que muitas pessoas não concordem, mas na minha opinião, gente, de perfume importado. Ele não perde nada para os importados. Aqui eu sinto uma uva muito proeminente, muito, muito, muito. E um amarguinho de fundo que eu imagino que seja uma nota de café que dá uma equilibrada, gente. Talvez se ele fosse, se ele tivesse só a nota de uva ou frutas roxas, né, ele seria um perfume gourmand. Mas esse toque do café faz com que ele seja um perfume mulherão. Um perfume poderoso, noturno, gente, perfeito, maravilhoso. É um dos perfumes que meu marido mais gosta. Meu marido é chatinho, assim, pra perfume. E esse aqui ele ama, ama. Quando eu uso, ele ama esse perfume. Outro perfume, gente, que eu considero um perfume mulherão poderoso, mas que é assim. É um perfume bem controverso. Muitas pessoas amam, muitas pessoas não amam. Eu sou do time que ama e tem até backup. E talvez muitas pessoas irão comentar que não gostam desse perfume aqui que eu vou mostrar. Mas também muitas pessoas vão comentar, né, que amam, que é o Crisca Drama. Gente, esse é um perfume relativamente em conta, né, no valor em conta. A linha Crisca, na verdade, é uma linha mais em conta, apesar que tá tudo caro, né, mas a gente consegue ainda encontrar com os descontos que a Natura faz e com o cupom de desconto, né, ele sai num preço bem em conta. Esse perfume aqui, gente, olha, ele é delicioso. Ele tem um patchouli. Eu já vi muitas pessoas comparando ele com o Angel, não acho. E já vi muitas pessoas falando que sente cheiro de frutinhas vermelhas. Gente, não. Na minha opinião, não. Eu sinto aqui amêndoas torradas, caramelizadas com toque de patchouli. Gente, é um perfumão que dura horrores na pele. É um perfume noturno. É um perfume que eu nem ouso usar nos dias quentes. E mesmo no inverno, eu não uso durante o dia. Eu só uso ele à noite. É um perfume que, se eu usar ele durante o dia, mesmo no frio, pode ser que eu incomode as pessoas. E pode ser que eu também me sinta incomodada. Então, é um dos perfumes que eu tenho aqui na minha coleção que eu só uso à noite e no inverno. Então, assim, não sinto nada de frutinhas vermelhas aqui, não. Não sinto nada de gourmand. Já vi gente falando que é um perfume gourmand. Gente, pelo amor de Deus. Na minha opinião, não tem nada de gourmand, gente. É um perfume adocicado, sim. Mas é um perfume super noturno. E eu sinto aqui essas amêndoas torradas, caramelizadas, com esse toque de patchouli. Que deixa ele com ar noturno e muito poderoso. É um perfume poderosíssimo. Eu amo, mas assim, gente, só à noite e no frio. Outro, gente, deixa eu mostrar. Ele tá até aparecendo aqui. Outro também da Natura, que é poderosíssimo, gente. É o Una Infinito. Una Infinito. Eu usei ele essas semanas atrás. Ai, bati, gente. Pra ir numa festa junina à noite. E ele não é igual, mas ele vai naquele caminho. Eu senti, né, gente? Naquele caminho olfativo do Scandal. Ele tem um frasco lindíssimo. Ele é todo... Olha, ele tem... Ele é todo cheio de glitter. Parece até uma... O céu, né? Parece o céu noturno, né? Com estrelas. Gente, é um perfume adocicado. Não é nada gourmand. É um adocicado. Quente. Ele tem um mel que dá uma sensação de quente. Sabe aquela bebida quente? É... Imagina, gente. Não tem nada a ver. Mas imagina assim. Aquele mel que vai no quentão. Aquele toque quente. É isso que eu sinto. Inclusive, eu usei ele pra ir numa festa junina. E eu tomei quentão lá. E eu senti uma... Essa similaridade pelo esse toque quente que o mel traz. É maravilhoso, gente. Dura, horrores. Eu passei ele pra ir na festa junina. Cheguei em casa. Vim dormir. E no outro dia, eu sentia ele. Ainda projetando. É um perfume poderosíssimo. O próximo, gente. Que eu considero poderoso. Um perfume de mulherão. É o Essencial Supreme. Que ele é comparado ao Insolence da Guerlain. E eu já vi pessoas falando que sente cheiro de jujuba aqui. Gente, eu não sinto cheiro exclusivamente de jujuba. Eu sinto como se fosse uma ameixa com especiarias. Eu não sinto jujuba aqui. Nossa, esse aqui é um perfume, gente. É num bom sentido. Um perfume até perigoso. Por quê? Gente, ele é fortíssimo. Teve um dia que... Eu tomo muito cuidado, igual eu falei, né? Com os perfumes que eu uso pra trabalhar. Pra não incomodar as pessoas. Mas tem vez que eu dou umas derramadas, gente. E essa vez foi uma delas. Eu usei esse perfume aqui pra trabalhar. E, gente, ele exalou loucamente. Como se não houvesse amanhã. E eu fiquei com muito medo de incomodar as pessoas. Porque eu mesma estava começando a me sentir incomodada. Então, assim... Sabe que quando você... Não cheguei a ter dor de cabeça. Mas quando começa a dar uma pontinha de dor de cabeça. Esse perfume aqui, gente. Então, assim... Às vezes, a gente falar assim... Sinto o cheiro de jujuba. Pode ser que alguém imagine que seja um perfume gourmand. E compre como um perfume gourmand. E aí, quando a pessoa sentir... Ela pode pensar assim... Nossa, eu fui enganada, né? Você fez um discurso. Então, assim, gente. Eu, sinceramente... Não sinto nada de jujuba aqui, não. Eu sinto aqui como se fosse uma ameixa bem madura. Com uma canela. Com várias especiarias. Igual o Miríade. O Glamour Miríade. Eu sinto ameixa com canela. Aqui não. É como se fosse uma ameixa bem madura. Com várias especiarias, gente. Que dá um toque até... Pode ser que até meio incensado ali de fundo, né? Então, é um perfume que... Também, assim como o Crisca Drama. É um perfume que muitas pessoas amam. E muitas pessoas não gostam. Então, é um perfume que... Eu indico não comprar no escuro. Tentem conhecer antes. É um perfume bem diferente. Pode ser que muitas pessoas não gostem. O próximo, gente do céu. É um perfume amado. Esse aqui, eu posso dizer. É um perfume amado. Porém... A gente precisa usar com parcimônia. Porque também ele é uma bomba. Que é o Unascensis. Eu conheci o Unascensis no final do ano passado. Eu consegui uma super promoção. Gente do céu. E valeu cada centavo. Valeu cada centavo. Esse perfume aqui... Também... É um perfume que eu indico não comprar no escuro. Porque ele é um adocicado. Ele é um adocicado. Mas não tem nada de gourmand. Ele é um perfume noturno. Poderosíssimo. Potentíssimo. Que... Se você não tomar cuidado. Você pode incomodar pessoas. Eu já vi pessoas fazendo resenha. E dizendo que sente cheiro de balinha aqui. Gente, não sinto nada de balinha. Não sim. Na minha opinião. Pode ser que alguém sinta cheiro de balinha. Um gourmand. Eu não considero o Unascensis... De jeito nenhum. Um perfume gourmand. Eu considero o Unascensis um perfume adocicado. Super noturno. E poderosíssimo. Então... Tomar cuidado, gente. Com o que a gente fala. Porque às vezes a gente fala... Ah, eu sinto um perfume de balinha. E alguém realmente vai lá e compra achando que é balinha. E quando sente, é um perfume noturno. Bom plástico. Que dura 12 horas na pele. Né? Então... Eu sempre trago a realidade, assim... Do que eu sinto. Pra que a pessoa... Se ela for comprar, ela já vai comprar ciente de que é um perfume que vai durar 12 horas na pele. E o último aqui, gente. É um dos amores da minha vida. Eu paguei super barato nele. Eu tenho backup. E é um perfume também que eu não indico comprar sem conhecer. Que é o Biografia Assinatura. Às vezes a pessoa pode ver aqui, ó... Biografia Assinatura e pensar... Ah, é um perfume coringa pro dia a dia. Gente, não é. De jeito nenhum. O meu tá até pouco usado, gente. Por quê? Eu só consigo usar esse perfume aqui no frio. E eu também não arrisco usar ele mesmo no frio durante o dia. Eu só uso à noite. É um perfume que eu só uso à noite. Porque ele é bombástico. Aqui eu sinto também amêndoas caramelizadas. Porém, gente. Ele tem um floral branco junto. Que dá um toque tão sofisticado. Mas ele tem um adocicado tão potente dessas amêndoas doces caramelizadas. E dá uma alquimia. Uma mistura tão perfeita, gente. É um perfume perfeito. Maravilhoso. Fora o frasco que é um luxo e pesado. Tudo é vidro. Tem muito vidro. Então é bem pesado. Então é um perfume que eu também não indico comprar no escuro. É um perfume que eu só consigo usar à noite, no frio. Gente, então tá aí esse vídeo longuíssimo de 12 perfumes que eu tenho aqui na minha coleção. Que eu considero perfumes mulherão. Perfumes nacionais bombásticos. Perfumes nacionais poderosos. Deixe aqui nos comentários se vocês também consideram algum desses perfumes aqui como perfume poderoso. Se vocês têm. Se vocês têm vontade de conhecer. Se vocês têm aí nas coisas de vocês algum perfume que vocês considerem poderosos. Que eu não tenho. Que eu não mostrei. Que eu gosto de conhecer. E se vocês quiserem também, deixe aqui nos comentários que eu trago a parte 2. Tá bom, gente? Então, lembrando que quem não for inscrito, corre lá. Se inscreva. Deixe o seu like. Compartilhe o vídeo. E também deixe sugestão de tema que eu venho trazer pra vocês, tá? Gente, um grande abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.